Aplausos, Letícia Pires Boa noite a todos, boa noite meu povo florestanão Quero deixar aqui nesse momento, externar minha imensa felicidade de fazer parte desse partido De fazer parte do partido Cidadania, o qual eu sou afiliada E o Avando, o qual me recebeu de braços abertos Quero também deixar ao meu povo florestanão Que mesmo sendo a primeira vez que eu participo da política de floresta Sendo um pré-candidata, não quer dizer que a política é nova em mim Muito pelo contrário Quem me conhece sabe da minha história Sabe que eu sempre participei de militâncias Sempre assistente da juventude, na linha de frente da política de floresta E recebendo um convite, não seria diferente Eu como mulher florestana, nordestina Não ia deixar essa oportunidade passar E hoje eu estou aqui, de coração aberto, disponível Para trabalhar para o meu povo florestanão Para ser a voz daqueles que não são ouvidos E eu quero deixar claro também Ao meu candidato a prefeito, Fabinho Ferraz Ao meu vice do Laranjeira O qual eu trabalhei por muito tempo É um menino realmente comprometido com o povo florestanão Com o homem do campo Fabinho também tem história Todo mundo conhece Não são pessoas estranhas dentro da nossa política, não São pessoas que têm legais São pessoas que têm história Então, povo florestanão, vamos juntos Vamos fechar todo mundo Com o Fabinho Ferraz Tudo Laranjeira Letícia Pires na cabeça e no coração do povo florestanão No número 23, 023 Letícia Noel